A terça-feira será de decisão para a equipe sub-17 do Corinthians. O grupo de Marcos Soares encara o jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil da categoria, às 15h, de Brasília. Diante do Figueirense, o empate acontece no estádio Alfredo Schurich, a Fazendinha, no Parque São Jorge. E o cenário é positivo para o Timãozinho, isto porque a molecada do Corinthians venceu o jogo de ida contra o, em Santa Catarina. Com isso, a equipe pode garantir a vaga com o empate. Vale destacar que na disputa da Copa do Brasil sub-17 não há o critério de gols fora de casa. Caso o Corinthians confirme a vantagem e conquiste a classificação, enfrenta o vencedor de Atlético PR Bahia na próxima fase do torneio. O Corinthians é o atual vice-campeão da competição nacional, depois de cair para o rival Palmeiras na edição 2017, na disputa de pênaltis. Depois de, no último sábado, a expectativa é que o técnico Marcos Soares mande o Corinthians com força máxima para a decisão desta terça. Assim, a equipe alvinegra deve ser formada por, do outro lado da partida, o Figueirense deve enfrentar o, Timãozinho com, Guilherme, Gustavinho, Café, Davi e Jean, Pierre, Davizinho, Pedrinho e Vinicius, Davi, Silvio e Luquinhas. O duelo de Corinthians e Figueirense será comandado pelo juiz Daniel Bernardi Serrano, ao lado dos assistentes Gustavo Rodrigues de Oliveira e Marcela de Almeida Silva. A arbitragem fica completa com o quarto árbitro e o Bete Estevão da Silva. A partida dos juniores do Timão na Copa do Brasil Sub-17 será transmitida na internet, na plataforma de streaming do Clube Alvinegro, a Corinthians TV. Para acessar, basta. Depois da disputa na Copa do Brasil, o Corinthians volta sua atenção ao Paulista Sub-17. Já garantida nas quartas de final, a equipe volta a campo na próxima sexta, dia 12, feriado nacional. O empate será o último da terceira fase, contra o Amparo, às 11 horas, de Brasília, e também será disputado na Fazendinha. O que é o último da terceira fase, contra o Amparo, às 11 horas, de Brasília, e também será disputado na Fazendinha.